Só me larga do meu pé Será que tu me quer comigo não rola mais? Quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Dizem curto que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando, vigiando, me sacando Dizem curto que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Até o tempo vai Desça a tua esquina Se tem balada eu vou Se tem eu tô que tô Daquele jeito no clima Até o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas se eu tiver afim Tô me larga do meu pé Cê tá que eu tô Quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando Dizem curto que tudo acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Até o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se eu tenho eu tô que tô Daquele jeito no clima Até o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas se eu tiver afim Deixa eu te dizer